Ô, Regis, eu chamei você aqui, em minha casa, porque minha casa é um território neutro, não é? E porque eu tenho certeza que você e seu pai podem se reconciliar. Mas o que é que há, Regis? Você é um rapaz tão educado, tão preparado, agora você é vice-prefeito de Tangará, veja só. Vamos, converse com o Décio, converse com o meu amigo Décio, converse com seu pai. Ué, vocês dois são, são muito parecidos, sabe? São dois turrões. Bem, eu vou deixar vocês sozinhos. Com licença. Eu sinto muito a sua falta. Eu sinto muito a sua falta, meu filho. Por trás desse promotor implacável, desse homem duro, o que existe mesmo é um sujeito sozinho. Depois que sua mãe morreu, eu fiquei só como você. Eu só tenho você. Aliás, eu não tenho nem você. Eu pensei que o senhor fosse me dar um sermão e que você até fazia a minha cabeça. Eu não estou mais preocupado com isso. Você fez a sua opção de vida, eu não concordei com ela. Mas agora eu respeito. Você está abrindo o seu caminho, você vai vencer na vida, você vai vencer. Mas o senhor também é um homem vitorioso. Estou ficando velho. É um vencedor. Um velho, estou ficando velho, Regis. Velho, mas não estou ficando burro nem insensível. Nós precisamos nos unir, Regis, meu filho. Pai, isso vai ser difícil. O doutor Hermínio disse que a gente é muito parecido. Mas, no fundo, nós somos muito diferentes. Pensamos diferente, vivemos diferente. Eu quero ajudar você, Regis. Eu quero ajudar você com a minha experiência. Ajudar para quê? Para você não se machucar. Você agora é um homem importante. E ajudar... Ajudar porque eu gosto de você. Ajudar porque você é meu filho. E porque eu me orgulho disso. Ele é diferente, senhor Quinzote. Ele é diferente de mim. Ele é igual a ela. Ele deve ter lido os mesmos livros que ela leu. Deve saber as coisas que ela sabe. Deve ter viajado pelos mesmos lugares que ela. Não se menospreze, Sassá. Você é um homem. Olha, um homem eu sou. Sou um homem eu sou. Mas sou um homem para ela? Não acho que não. Não acho que não, senhor Quinzote. Ele não. Ele é um homem para ela. O tal do... Esse outro aí, ele é um homem para ela. Eu não. Eu sou o quê? Eu sou um boia fria que... Chegou a prefeito. Eu nem sei se vou chegar mesmo a prefeito. Eu não tomei posse ainda. E agora com essa ameaça em cima da minha posse. Você vai tomar posse, sim, senhor. Sassá. O que ali? O Tilde. Ela voltou. Aquela loura, a Valéria. Ela voltou para dizer de novo que você não pode tomar posse. Eles vão acabar com você. Ou comigo. Não, com você de jeito nenhum. Ninguém vai tocar em você. É, e se eu não impedir tua posse, eu não fizer o que eles querem? Me abraça. Só há uma solução. Uma única. Ou Clotilde vai embora de Tangará para proteger o Sassá e garantir a posse dele. Ou o Sassá não toma posse para salvar a vida da Clotilde. Um de vocês tem que fazer alguma coisa. Não, mas se eu quiser... É isso mesmo. Ou Clotilde vai embora para Sassá tomar posse. Ou o Sassá não toma posse para Clotilde salvar. Ou o Sassá não toma posse para salvar.